E o que as pessoas acham do plantio seguindo a lua? Então, várias pessoas acham que é... Ao longo da sua jornada, né? Inclusive a gente colocou uma caixinha de perguntas aqui no Instagram antes desse encontro e uma das pessoas falaram que não acreditava, que era misticismo, né? Então, não é misticismo. A gente observa a natureza como ela é perfeita, né? Como ela é perfeita. Então, não ia ter uma lua, um astro gigante desse, tá? Ao redor da Terra só por ter, só para enfeitar o nosso céu, né? Um acessório da Terra. É, um acessório, né? Como se fosse um brinco, alguma coisa assim, né? Não é... A natureza é perfeita. Não ia ter esse astro, não ia ter a lua ali só para poder enfeitar o nosso luar, né? A nossa noite, né? Tem uma função ela, né? E a gente observa essa função e, principalmente, quem vai no mar, né? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão, tá? A influência... É bem nítido, né? É bem nítido, né? É bem nítido. Às vezes, quando a gente passa mais de uma temporada maior na praia, né? É muito bom a gente ver isso, muito bom a gente estar na praia, né? Botar o pé na areia, o luar na praia e a gente vê quando, realmente, a lua está cheia, a maré fica maior, né? A período da maré fica maior, né? Então, a gente vê que, realmente, influencia e tem uma finalidade ela estar ali, né? Tem um porquê e ela influencia diretamente na planta. E aí